Bom dia, professor, boa tarde ou boa noite, não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas enfim, eu preparei aqui algo bem bacana para vocês, na verdade já estava preparado, a gente combinou isso, e eu não quero descombinar nada. Enquanto durasse a pandemia aqui em nosso país, e ela se perpetua, tudo bem, as pessoas não seguem muito as regras, mas ela perpetua, então continua o combo para natação para bebês, que a gente chama o mundo de possibilidades. E aí, o que tem dentro desse combo, Caio? Eu preparei para vocês nove cursos, 146 aulas, e aí tem, logicamente, algumas avaliações dentro desses cursos. Mas o mais legal é que você tem essa oportunidade de ter planilha, de planejar, de entender sobre áreas motoras, cognitivas e psicossociais, dentro desses três, seis, nove cursos aqui dentro. Então, o acesso é ilimitado, ou seja, você fica ali 24 horas comigo, tirando dúvidas, fórum de dúvidas e o certificado de conclusão, que está aqui, o tão sonhado certificado com a chancela Double Age. Por apenas, eu vou mostrar só o dos bebês aqui para vocês, de R$304,90 por R$99,00. Tem outros combos, do natação infantil, da Hidro, mas eu quero só lembrá-lo que, como você me procurou por natação para bebês, eu investi nisso e preparei algo realmente muito vantajoso para você e sua família receber o maior número de informações possíveis. Tem muita coisa lá dentro desses cursos, né? Podcast, tabelas, e-book, materiais para você sair utilizando isso agora, totalmente aplicável ao teu dia a dia, ao contexto do teu dia a dia, tá bom? Vale o investimento e eu vou cumprir minha palavra. Enquanto durar a pandemia, esse combo de R$304,90 por R$99,00, eu estou te esperando lá na plataforma de estudos. Gratidão.